Olá! Esperamos que você esteja bem! Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links, que estão na descrição. Imortalizado por Leonardo DiCaprio, no filme O Lobo de Wall Street, Jordan Belfort revela, pela primeira vez, o seu método de venda e persuasão. Reconhecido por sua capacidade de vender qualquer coisa, para qualquer pessoa, em enormes quantidades, o autor é também celebrado por saber formar vendedores. Em Os Segredos do Lobo, Belfort explica o passo a passo de seu método, chamado de Sistema em Linha Reta. A tônica, é como influenciar pessoas a superar barreiras e obstáculos, que as impedem de tomar a decisão de compra, que já estão interessadas em tomar. Ensina como aumentar o índice de fechamentos, decifrar o código de vendas, e criar clientes para toda a vida. Desenvolve fórmulas de negociação, e também mostra que medidas simples, como acertar o tom de voz e a linguagem corporal, podem fazer toda a diferença. Belfort faz um mea culpa, pelas falcatruas que cometeu e o levaram à prisão, e usa exemplos que deram certo, e também os que não funcionaram, para mostrar qual é a melhor trilha para um negócio bem sucedido. Um manual, tanto para quem tem sua própria empresa, como para todos que trabalham com vendas. Sobre o autor, Jordan Belfort Jordan Ross Belfort, nascido no Queens, em 9 de julho de 1962, é um autor e palestrante motivacional, e ex-corretor da Bolsa de Valores, dos Estados Unidos. Publicou o livro de memórias, O Lobo de Wall Street, que foi adaptado em um filme do diretor Martin Scorsese, lançado em 2013. Foi o fundador das Tretton Oakmont, uma das corretoras de seguro mais dinâmicas e bem-sucedidas, de Wall Street. Em seu auge, chegou a faturar 50 milhões de dólares por ano. Sobre o livro, Os Segredos do Lobo Lançado em 2017, com o título original Way of the Wolf, o livro é um guia sobre como influenciar pessoas, a superarem as barreiras e obstáculos, que as impedem de tomar uma decisão de compra. Jordan acredita que toda venda é igual, independente das diferentes necessidades, objeções, obstáculos, e particularidades de cada venda. No fundo, elas são todas iguais. A partir dessa ideia, o autor construiu o seu próprio sistema de vendas, o sistema linha reta. Esse sistema tem como objetivo, conduzir a negociação ao fechamento do acordo, de forma mais assertiva, assim como uma linha reta liga dois pontos, através da menor distância possível. Assim, é necessário manter o cliente o mais próximo da linha, para conseguir a venda, pois quanto mais próximo dela, mais controle você tem sobre a negociação. Para fazer isso, é importante que toda ação, toda a resposta, e toda a atitude do vendedor, seja feita com um objetivo em mente, conduzir o cliente através da linha reta, até o fechamento. Conclusão De acordo com Jordan Belfort, o diferencial desse sistema é utilizar as objeções apresentadas pelo comprador, como uma oportunidade de aumentar o seu grau de certeza sobre a venda, caminhando naturalmente para o fechamento. Conclusão Os princípios da obra podem ser utilizados, principalmente, por vendedores e gerentes de vendas. Além disso, também é recomendado para qualquer pessoa que deseja dominar a arte da persuasão, de forma a transmitir necessidades, sentimentos e esperanças, de maneira mais convincente. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Os Segredos do Lobo? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição. E aí E aí E aí E aí E aí